Quem é você? Para ser palhaço, você tem que se conhecer. Procurar a essência que está dentro de você. Quem é você? Quem é você? É preciso se libertar das máscaras sociais. O nariz é a extensão do coração que revela o seu ser. Quem é você? Ser palhaço é se descobrir no sorriso de uma criança, no olhar de um idoso. Nesse instante, o tempo e o espaço se transformam em alegria. Não preciso de um espaço, preciso de um chapéu onde caiba o meu palhaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.